No BBB 20, de um lado é pipoca, o outro é camarote. Meu nome é Flays Lani, tenho 25 anos, sou de uma cidade chamada Nova Floresta, lá no interior da Paraíba. E sou cantora de uma dupla sertaneja feminina. Tudo sou um pouquinho exagerada e de cara muita gente não gosta não. Acho que vocês precisam de uma pessoa com personalidade forte, que é gente como a gente pra quem tá assistindo. Meu nome é Bianca Andrade, tenho 25 anos, moro em São Paulo, mas nasci no Rio de Janeiro, na comunidade da Maré. O Boca Rosa veio na época do colégio, eu tinha 16 anos, foi quando eu comecei com o blog. E hoje eu tenho um Instagram com 8 milhões de seguidores. Tem um peso muito grande o fato de ir pro Big Brother e saber que eu fui convidada, eu me senti muito lisonjada. Me posiciono muito. Tudo que dá pra eu falar a minha opinião, eu tô me metendo. Terça, depois de Amor de Mãe. Se vocês quiserem, eu vou ser babado, confusão e gritaria dentro desse Big Brother. Um milhão e grito, gente. O que é que eu preciso de um milhão e grito? Um milhão e grito. No BBB20, de um lado é pipoca, do outro é camarote. Gisele Bicalha Abreu, 28 anos e advogada criminalista. Nem te conheço, mas se eu vejo alguém fazendo uma coisa com você, eu falo, poxa, o que você tá fazendo isso com ele? Eu não sou advogada 24 horas. E a Gisele Bicalha, ela anda de bicicleta, ela vai pra academia, ela beija na boca, ela sai. Amo tomar minha cerveja. Uma coisa que eu amo também é dinheiro, tá gente? Mas o meu. Lá são três meses pra eu conseguir um milhão e meio. Eu vou jogar. Meu nome é Gabi Martins, tenho 23 anos, mineirinha, uai. Eu sou cantora, eu canto desde os seis anos de idade, pela influência do meu pai, que sempre foi a minha inspiração de vida. Comecei a postar vídeos na internet e aí vários cantores começaram a repostar. Sempre que eu quis participar de um programa desse, eu assistir com minha mãe, vai ser algo que vai mudar a minha vida completamente. Terça depois de amor de mãe. Eu vou beijar na boca, vou dançar até o chão. Acredito que o Brasil vai gostar de mim. Partiu, Big Brother Brasil. No BBB20, um é pipoca e o outro é camarote. Meu nome é Felipe Antônio Azipriar, sou arquiteto e urbanista. Eu sou meio doido. E minha mãe fala, Felipe, ou você sai na primeira semana, ou você tem chance de ganhar. Em casa eu sou mimado. Eu não gosto que fale, Felipe, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não chegar no final pra ser segundo. É o seu. Entrar no Big Brother é pra ganhar. Eu sou o Alexandre da Silva Santana, mais conhecido como Babu Santana. Eu nasci aqui no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, e sou ator. Eu já fiz mais ou menos uns 40 filmes. O Timar realmente, ele foi mágico. A possibilidade de ganhar um milhão e meio é a mais encantadora de todas. Tá na hora de um preto favelado ganhar esse BBB. Terça depois de amor de mãe. O cara que combina a volta, na minha opinião, é o cara que tem medo de sair. Essa coisa lúdica, a projeção, e um milhão e meio. Acho que essa, joga tudo isso dentro do copo e dá pra mim. No BBB 20, é pipoca e camarote. Meu nome é Guilherme Napolitano, eu tenho 28 anos, sou modelo, trabalho também com evento. Eu adoro festa, eu sei me divertir. O que eu mais tenho em mim é a sinceridade. Eu falo a verdade do que doer. Quando alguém me decepciona, eu não consigo engolir. Eu sei que eu posso perder minha razão. Eu sou o Pyong Lee, tenho 27 anos, nasci no Brasil, em São Paulo. Eu tenho um canal de vídeos na internet, que aborda entretenimento, mágica, principalmente hipnose. Atualmente o canal tem mais de 6 milhões de inscritos. Eu acompanhei algumas edições do Big Brother e mandei a inscrição em 2013. É óbvio que eu quero ganhar o prêmio. Eu não sei se eu amo ganhar ou odeio perder. Terça, depois de amor de mãe. Minha vontade de querer estar lá, de querer estar com todo mundo, de me divertir, de não ser uma pessoa parada, que não faz nada. Estou levemente surtando, bem controlado com a auto-hipnose. No BBB 20, de um lado é pipoca, do outro é camarote. Adson da Silva Neri, sou jogador de futebol, venho de Belém do Pará. Sou bem camaleão, se tá preto fica preto, se tá verde fica verde, se tá marrom fica marrom. Eu sempre fui um cara que sempre me destaquei, aí todo mundo dizia, pô, vai pra Globo, Globo tá te perdendo. Solteiro sim, sozinho nunca. Tenho a química, rolou a pele. Quando eu quero uma coisa, eu me jogo. Entrar em alguma coisa é pra ganhar. Meu nome é Lucas Chumbo, sou de Saquarema, Rio de Janeiro. Sou surf de onda gigante. Eu comecei a surfar os três e hoje em dia, graças a Deus, tô há quatro anos fazendo parte da elite mundial do surf de onda gigante. Imagino o Big Brother vivendo aqueles desafios todos que tem na casa e sendo um competidor. É o que eu falo, o respeito é a base de tudo. Acho que eu ia dar uma surtada. Terça, depois de amor de mãe. Tô querendo o mesmo que vocês tão querendo, mas é, chora mãe de vocês ou não chora minha? Competição comigo mesmo. Tô ali pra ganhar. Se der mole, roda.